E aí galera, beleza? Vou estar ensinando pra vocês como é que chega na casa do Darth Vader aqui no GTA Sandera, beleza? Pra quem não sabe, Darth Vader é o meu patrão, Lord Vader. Então vamos lá. Eu fiquei tranquilo de essa casa dele, deixa eu só tirar a música da rádio aqui, porque senão eu vou ter o meu vídeo deletado, né? É assim que as coisas são, é assim que a lei funciona. That's how the law works. Vou dar um grau aqui já, ó. Acho que eu ganhei um dinheiro que Deus me mandou aí. Se Deus não existe, quem é que paga o Sidíquo de pula de carro? Grandes mistérios pra ele ter em trás. Mas eu vou procurar aqui uma Bark Speeder aqui pra mim, pra ficar mais acarado, entendeu? Não, não, não tá aparecendo ninguém de Bark Speeder, então acho que eu vou digitar. Ah, mas aí galera, dá pra perceber aí que o caminho é fácil aqui a Bark Speeder aqui. A Bark Speeder aqui, vamos lá. E é bem aqui a casa do Darth Vader aqui, né? E é bem aqui a casa do Darth Vader aqui, né? O Darth Vader tá bem aqui ao lado, ó. Quer dizer... O Darth Vader aqui, ó. Ele e as tropas dele aqui. Vamos lá, tá armado já, ó. Dá pra ver aí, ó. O cara é quente, fala aí. Agora eu vou dar um tibu na piscina dele ali pra... Fazer o encerramento do meu vídeo novo. Espero que você goste do meu vídeo, beleza? Ó, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, mostra pros seus amigos do Twitter, ele oncha maneiro. Sem dúvida nenhuma. E é isso. Obrigado, pessoal. Graças a ver o meu vídeo. Tchau. Tchau.